A minha Ula é uma assassina. Uma assassina fria e cruel. O plano da princesa entra em ação. Minha filha descobriu que a inofensiva taberneira e rainha de Aya era verdade. Uma criminosa fugitiva. Eu quero que vá à taberna e a traga imediatamente. A senhora precisa me acompanhar. E o rei pode desistir do casamento. Você sabe por que mandei te chamar aqui, Ula? Não, majestade, nem imagina. A Terra Prometida A Terra Prometida